E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, estamos aqui em outro episódio de Inazom Leven Go Chronostone E bem, hoje a gente vai encontrar o Endo e deixar ele no time por um tempinho né, é uma pena que infelizmente não vai se manter Se bem que se vocês pedirem, eu boto o Endo no time tá, se vocês falarem assim, ah eu quero o Endo no time A gente usa um hackezinho e coloca caramba, porque eu não vejo nenhum problema É um jogo de viagem no tempo, logo nada mais justo do que a gente fazer umas maluquices e colocar o Endo no time Colocar o Goenjo no time, cara, tudo que vocês pedirem eu posso cogitar colocar o time, cara A gente pode fazer os 11 melhores da viagem do tempo, cara, não seria nenhum problema Ninguém questiona o urso gigante? Beleza É bom que a Aki já tá aqui né, é legal que tipo, tudo começou com a Aki e com o Endo Não era só o meu Okhanda, só vieram depois Cara, seria melhor se a Aki jogar, se bem que eu acho que se bobear o Endo pedia pra Aki treinar com ele, cara, no começo Opa, cheguei aqui, eu vim aqui aniquilar o futebol, quem é você? Cara, pior que esse aqui é o Endo, o mais amador que tem, cara, porque o Endo antes do começo da Raymond É o Endo tipo, no começo do começo da moto futebol, cara Só não é o Endo criança porque tem que voltar e jogar, viu Esse que é o ponto A questão é que tipo, bora formar um time aqui, fazer uma aliança com o Endo mais fraco de toda a história Mas tudo bem É a partida do começo e o narrador já chegou sem querer ser chamado O bom é que é outra partida que eu posso fazer as coisas, né Não é aquela parada de, tipo Ah, faça tal requisito, sei lá o que Não, é o bagulho direto ao ponto como eu gosto E lá vamos nós, espero que uma boa história venha pela frente Lá vem o Alpha, pronto pra fazer alguma merda Lá vem os caras Jogando violento Mas também é tudo duplo, né, o que você espera? Espera só o Endo prender a Goldohan depois da Kenshin pra tu ver Nossa, e pior que eu não tenho ninguém com bloco, cara Então tipo, não tem nenhum milagre Que eu faça o Endo defender o Alpha, tá bem? Então tipo assim, já toma direto Não tem escapatória Sim, o Endo defende nem o... Esqueci que era a dimensão alternativa Por isso que o Endo fica tão forte Eu falo que o Endo defende nem o Phantom Shoot do time ocult, tá ligado? Mas tudo bem Vai dar bom Muito bem, galera Bora jogar bola Passa pra... Meu Deus, não era pra tu fazer isso Ah, conseguiu Obrigado Manto Chibito Cabeludo O goleiro tá fupal, então nem adianta É um shootzinho normal pra ele Só pra... Só pra ele mudar de personalidade um pouquinho Vamos lá Mato o Endo Vamos ver quanto que o goleiro faz de poder Vamos estudar ele, né? Cara, 151 que eu não consigo fazer, não O que eu posso fazer É tentar ver se eu consigo fazer o goleiro ao menos ficar com... Ficar sem TP E daí mesmo que ele esteja upado pelo full power Eu ainda poderia dar um counter Vamos lá Fractar e ralça Nossa, tô com uma fome agora, cara Deu uma fome do nada, não sei porquê Ih, agora chegou o momento Valeu, Smile Vai lá o tema Cara, a gente não tá avançado, baixando a história pra fazer gol sem técnica, tá ligado? Vai pro alfa Agora vamos vir com tática Uou, essa é forte Por que que eu mirei neles? Vai ser outra que eu não posso fazer nada O Endo vai vir de Kenshin Porra Porra Agora faz gol Vai apostar quanto? Caraca Até eu me surpreendi o quão rápido foi Eu pensava que ao menos ele ia tomar um gol Mas não, o cara é uma muralha em qualquer momento da linha do tempo Agora o goleiro não vai tá tão fodão assim Se empolgou Vamos lá Muito bem, galera Nossa, pior que tá todo mundo aqui colado Se bobear eu nem Opa, consigo sim que ele tem Fractal House também Obrigado por facilitar a minha vida, minha querida Obrigado Agora pra quem que é a questão? Quem que eu mando isso aqui? Vai você pro Drill Vai pro Feio Vamos lá, Feio Se prepara Mixitrans Tirano Vamos lá Ô, Janokipa E que? Ah, você consegue Claro que consegue Com sobra Jogo devidamente empatado agora Mas tem que ganhar Isso que importa O tema tem que aprender a Kenshin armadura com o Yuxi ainda E o foda é que o Yuxi nem quis usar Kenshin armadura Também que o jogo tá no comecinho ainda Mas caraca, hein Quem vai usar Kenshin agora? O Alfa? Tem que ser o Alfa, né? Caraca, você? Sério? Por que não o Alfa? Acho que o Alfa vai usar via modo história daqui a pouco Então não tem por que fazer nada ainda Tá, vai ser o pego No momento que a gente também tem Fractire House Vou até dar um turbo aqui Porque eu já tô cansado da animação do Fractire House A técnica é da hora Mas tipo Limites, né? É o que precisamos Cara, eu vou tentar algo diferente Agora eu não consigo mais fazer nada diferente Nunca consegui, né? Aparentemente Tá, eu tenho que mandar o tema pra cá E quem tem que pegar a bola É o cabeludo Se eu passar também, né? Maneiro eu não passo Bom, espero que eu consiga, né? Vai ser uma puta tarde Fica mais se der certo Vai ser lindo Ah, não vai dar certo Esquece Esquece Eu ia fazer uma shen do tema com o cabeludo Mas nem isso eu vou conseguir fazer Ih Caraca, velho Esse cara não dá uma dentro E aí, cheguei, gente O que vocês acham? Nossa, o cara correu feião Pensei assim Pô, ele vai vir o maior elegante Não, ele correu feião pelas escadas Foi esquisito Mas vamos nessa Vladimir Cara, pelo menos Pelo menos ele é fodão, cara Pior que o Vladimir Não é nome de Não é nome de criança, não, cara Se tu é criança Se tu é nome de Vladimir Tu é esquisito, cara Tu é esquisito Vamos lá, Feio A gente consegue Os dois juntos Quer dizer, não juntos, né? Cada um separado Mas tipo Cada um tem que ter um momento sozinho Será que eu já tenho Algum chute? Provavelmente Vamos lá Caraca, ganhou ainda Tinha que ser a calva Fui zoar ela Foi lá e me atrapalhou Vamos lá, Manto Boa, Manto Falta pegar de volta dela Você consegue Você é opado pelo roteiro Boa Mano, é muito melhor a maneira De desenvolver a história nesse jogo De coração Vamos lá Ó, quem tinha a armadura dele É bonita, velho Agora é a vez do tema Vai direto pra armadura Pior que depois tudo isso é ignorado Vai ter que aprender de novo O Endo mal tem Kenshin E os caras já estão usando armadura O Endo já O Endo conseguiu fazer mó Mó rolê E só agora que Vamos usar o agressivo Bito com a Kenshin Pra ver como é O Endo alcançou a galera Imediatamente já Ah Nossa, se esse juiz não é comprado Eu não sei o que ele é não Se esse juiz não é comprado Eu não faço ideia do que ele seja Não tem problema não Eu dou um jeito Vamos ficar tudo zero, né A gente vai dar armadura Era a pelona nesse jogo Mas não é a pelona Do que a Soul seria no jogo seguinte Porque Soul é literalmente uma roleta Tá ligado Pode dar tipo um Mega Critical Ou pode dar um Shoot Normal E o Normal já é forte Imagina o Critical E você pode manipular a roleta, tá Porque se você for bom de timing Tu consegue fazer aquilo lá Vale a pena Hora do Vladimir Vamos lá Vladimir Vladimir Já Acabou agora, né Justo agora Eu vou usar um Spirit Link com ele Assistem Pendagron É, não É Pendagron É Pendagron Ou Pendragon Tanto faz Mas vamos lá Mas essa técnica aqui É praticamente aquela Kenshin dupla Do Hakuri e do Shu O Rei Artu lá Que ele tem Isso aqui é a versão negra É a mesma coisa Mas tudo bem, né Tudo bem Mano, mesmo depois de usar o Spirit Link O cara ainda fica tunadão, velho E olha o negócio baixando Tá pouco ainda Vamos lá Mano, o cara vai mandar O cara vai mandar dois gols, velho Um foi do Tempo Um foi do Feio E tipo Totalmente Mas também, olha só Como é que a gente vai perder, cara O Alpha nem usou Que enchei a armadura dele Olha só A vantagem é total minha Aê, pô Ganhou Mas também Qual era a dúvida De ganhar essa aqui, né Pronto Já pode mandar pro 2.0, cara O 2.1 falhou É legal que tipo O protocolo ômega Ele meio que não troca de time Tu troca de jogadores só Aí, uxa Você pode consertar a linha do tempo E meio que fazer você se foder muito Mas o Tsurugi voltar Não é fazer o que As técnicas dele é mais foda mesmo Não tem como evitar Residência dos Blades Ao menos a gente tem sprites, né Pelo menos isso Mas o Tsurugi pequenininho é bonitinho, pô Cara Agora que eu me liguei A gente ganhou deles E na real Acho que vai ter que ter outro jogo Ah Eu não sei agora, velho Se a gente vai ter que enfrentar O protocolo ômega Ponto 1 de novo ou não Nossa, agora que eu me liguei, cara A gente vai ter meio que converter O Tsurugi tudo de novo A gente vai meio que tipo Voltar pro presente A gente vai ter tipo Um capítulo inteiro da Raymon Com a gente Só que a gente vai no caso Usar o Yush no time Porque ele meio como Se estivesse no lugar do Tsurugi Nessa realidade Aí depois Sim que vai ter o rolê todo Ou seja, maior complexo, velho Aí depois vai ter o Mix Max Vai ter um banho de coisa Então tipo Agora a galera voltou Tá todo mundo jogando bola de novo Só que ainda é estranho Tu pensar nisso tudo, sabe Tipo A única mudança aqui Nessa linha do tempo É que no caso O Tsurugi tá No lugar do outro Tsurugi A gente só trocou De atacante negro então Quando eu digo negro É atacante das trevas basicamente Enquanto isso O Tsurugi antigo Fica rodando pelas ruas Porque ele não tem futebol Então ele é triste Por algum motivo Bem, mas eu acho que agora Que acabou Mas agora Nossa, não sei nem falar Mas eu acho que por enquanto É isso aqui, pessoal Muito obrigado por tudo, gente Valeu, tchau E fui Tchau